MK não para Vamos nessa? Está aqui significa muito para mim Porque desde muito pequena Eu tenho um sonho de estar gravando E nos meus E eu recebo profecia Muito tempo, desde quando eu estava na barriga da minha mãe A gente estava conversando lá em casa ontem sobre isso Que eu recebo profecia de que Deus ia fazer isso na minha vida E às vezes Por circunstâncias da vida Coisas que acontecem, a gente acha que não vai acontecer Só que a gente Eu olhando ali no avião, olhei para a minha mãe e a minha mãe estava chorando Não entendi mais nada do que estava acontecendo E a gente estava emocionada Porque entendeu que chegou o momento E sempre chega o momento, Deus sempre realiza as coisas que Ele cumpre Então estou muito feliz de estar aqui Em breve vamos ter muitas novidades aí Para vocês, então já acompanhem Se inscrevam no canal do Youtube Me sigam no meu Instagram Ativem todas as notificações para não perderem nada Vamos ter música nova Vamos ter várias coisas novas aí E é isso Bem-vindo ao nosso time A gente vai fazer de tudo para o seu canal crescer Para você produzir conteúdos maravilhosos A gente acredita no seu potencial Quero ver você tocar esse aculelinho ainda aí Que eu não vi pessoalmente E bem-vinda Que você faça muito sucesso Seja muito feliz aqui conosco Obrigada Acalma o meu coração 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 Só vença o meu coração Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Obrigado.